Qual tipo de cabo usar na minha instalação? Quais as diferenças entre as categorias? Devo ou não devo utilizar um cabo blindado? Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo. Vamos lá então que esse vídeo está demais, tem muita informação e você precisa conferir até o final. Basicamente existe dois tipos de cabo par trançado. São os cabos sem blindagem, também conhecidos como UTP. E os cabos com blindagem, também conhecido como UTP. E a diferença entre eles é que no cabo blindado existe uma malha em volta do cabo que o protege de interferências eletromagnéticas. Temos algumas normas que tratam sim de cabeamento, cabeamento estruturado, que não vai ser o foco desse vídeo. Temos normas americanas aí como a NCT-568. Aqui no Brasil também temos a NBR, que é baseada na ISO, que trata sobre esse assunto, a NBR 14-565. Então, ao final desse vídeo, se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode procurar essas normas. Bom, a grande maioria dos cabos utiliza esse conector aqui, chamado 8P8C. Porém, grande parte das pessoas o conhece como RJ-45. E é um nome que é usado incorretamente, pois o padrão RJ-45 define a ordem que os fios são encaixados no conector. Mas não tem problema, durante o vídeo, quando eu falar RJ-45, eu vou estar falando desse carinha aqui. Ó, e uma dica pra você que é autodidata, que gosta de estudar, quer aprender um pouco mais sobre redes e computadores, eu vou deixar aqui na descrição um link do livro do Gabriel Torres, que é um cara especialista da área, que já escreveu diversos livros e é fundador do Clube do Hardware. Eu tenho esse livro, é um livro bem completo, está me ajudando muito, inclusive pra montar o roteiro desse vídeo. Ao longo dos anos, a tecnologia foi evoluindo, os cabos também evoluíram. E são divididos em categorias. Atualmente, a categoria mais inferior e que é reconhecida é a categoria 5E. O que muda no cabo? Categoria 5 pro categoria 5E, basicamente, é a velocidade de transmissão. No CAT 5, você vai conseguir apenas 100 megabits por segundo. Porque no CAT 5, utiliza apenas dois pares de fios, o branco com verde, o verde, o branco com laranja e o laranja. E a partir do CAT 5E, utiliza-se os quatro pares. Então hoje, quando falamos de cabos CAT 5, na verdade estamos falando de CAT 5E. Ou pelo menos era pra ser. E são cabos que trabalham a 100 MHz, com a distância máxima aí, aconselhado de uso, de 100 metros. Pode chegar a uma velocidade de até 1 gigabit por segundo. Mas se for mesmo utilizar 1 gigabit em 100 metros, é mais interessante você optar pelo categoria 6. Porque quanto maior essa distância, maior será a atenuação. E também pode surgir um efeito chamado crosstalk, que a grosso modo é a interferência ali entre os pares. E o CAT 6 é um cabo que trabalha aí a 250 MHz. É um cabo mais robusto, que possui no meio dos pares um separador, que diminui a interferência e melhora assim o isolamento. É interessante você utilizar conectores próprios, e não o mesmo utilizado pra conectorizar, né, crimpar um cabo de categoria 5E. Pode até funcionar, mas não é o mais indicado. Porque geralmente você tem alguns artifícios a mais ali, um passador, um alinhador, pra realizar uma boa crimpagem. E com o cabo de categoria 6, você vai conseguir sim 1 gigabit por segundo em 100 metros. Inclusive quando eu falo dessa distância máxima, não se aplica diretamente a um cabeamento estruturado. Que você precisaria ter aí um máximo de 90 metros e o restante em patch cords. E com esse cabo você pode até conseguir 10 gigabit em aproximadamente aí 30 a 55 metros. Mas o mais indicado pra você utilizar aí 10 gigabit é o cabo de categoria 6A. Porque o CAT 6A, ele tem um revestimento ainda mais robusto do que o CAT 6, tanto externamente quanto internamente. Ele trabalha a 500 MHz e é indicado aí pra grandes projetos, hospitais, escolas, indústria. O que realmente é um excelente cabo. E aqui eu já quero chamar a atenção de você que tem uma pequena empresa, ou mesmo você que é um usuário doméstico. Ou até um usuário gamer, que é um pouco mais exigente ainda, né. Vocês não precisam mais do que um CAT 6. Que inclusive eu vou deixar links aqui na descrição com ótimos preços e diversos tamanhos. Então depois você vai lá e dá uma conferida. Eu mesmo utilizo aqui, eu tenho 1 giga de internet e utilizo o CAT 6. E dando continuidade a gente chega no cabo de categoria 7. Que é um cabo que não existe nas normas americanas, mas existe na ISO e até na norma brasileira. Que é um cabo que trabalha a 600 MHz. E é um cabo com blindagem, tá, que pode chegar até 10 Gbps em 100 metros. E vale ressaltar que você precisa de conectores especiais também, tá. Você não vai chegar e colocar um conector 8P8C, né, RJ45, num cabo de categoria 7, blindado ainda por cima. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre cabos blindados, então calma aí. E temos também o cabo de categoria 7A, que é um cabo que tem dupla blindagem e ele trabalha na frequência de 1 GHz. Então basicamente o que muda do 7 é essa frequência e essa dupla blindagem. Mas CAT 7 e 7A são categorias pouco divulgadas. E chegamos então na categoria 8, que ao contrário da 7A, a categoria 8 possui aí uma largura de banda, que é o dobro, 2 GHz. E pode chegar até 40 Gbps em 30 metros. Geralmente é um cabo utilizado aí pra ligar racks da mesma fileira em data centers, né, pra substituir fibra ótica. Se assim for necessário, né. E é uma categoria que é reconhecida pela NBR 14.565. Aquela norma que eu citei lá no início. E também pela norma americana, tá. Mas o detalhe é que pela ISO, né, que é a outra norma, ela reconhece dois tipos de categoria de CAT 8. Que é CAT 8.1 e CAT 8.2. Que tem uma blindagem ainda maior em todos os cabos. E claro, que também pra esse tipo de cabo você precisa usar um conector específico. E é por isso que eu falo pra vocês. Pra que usar, você que é um usuário doméstico, usar um cabo acima da categoria 6? Qual a necessidade? É bem provável que você não tenha aí na sua casa um computador, um console, que tem uma placa de rede 10 gigabit ou 40 gigabit. Esses dias eu vi no canal Clarity Treinamentos, que eu queria até agradecer aqui o Marcelo, que é o criador desse canal. É um canal voltado aí pra cabeamento estruturado. Inclusive eu entrei em contato com ele. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu entrei em contato com ele pra tirar algumas dúvidas. Ele foi super atencioso. Depois, vão lá no canal dele, que tem muito conteúdo bacana. Eu vi lá uns carinhas gamers lá, né, temando que queria, porque queria comprar. Beleza, você pode comprar o Cat 8 se você quiser, mas não tem necessidade. Não tem necessidade, não vai fazer milagre, galera. O cabo de rede, ele também não vai fazer milagre aí no seu jogo, na sua internet, não. Basta você comprar um cabo aí que atenda as suas necessidades e pronto, já vai resolver o seu problema. E algo que vale ressaltar aqui é que as cores dos cabos não influenciam em nada, tá? Isso é opção do fabricante. E um cabo azul, branco, preto, geralmente não indica nada. Se é melhor ou pior do que outro. E chegamos nos cabos blindados. Que são cabos utilizados aí pra justamente diminuir a interferência eletromagnética. Que você precisa utilizar um conector próprio também. O conector precisa ser blindado. E que geralmente tem um fio de cobre dentro que você precisa soldar ou fixar nesse conector blindado. Não pode deixar ele solto ou pra fora. Porque a corrente que passa pelo fio, ela precisa ter um caminho. Porque senão o cabo vai ficar como uma antena e vai ter muito mais interferência. Ó, e se você for ligar no patch panel, esse patch panel também precisa ser blindado e precisa ser aterrado. Porque como eu expliquei, a corrente precisa de um caminho. E aí a gente chega nas dúvidas mais comuns. Eu posso passar um cabo de rede junto com um cabo de energia elétrica? Posso passar um cabo desse que é blindado, né? Que evita ali essa interferência eletromagnética? Porque no cabo de energia, a corrente que passa ali, ela gera um campo eletromagnético, né? Que causa essa interferência. Mas será que você pode utilizar os dois juntos? Porque pra você ter uma ideia, essa interferência, ela pode ocasionar aí perdas de bits, né? Perdas de pacotes e deixar sua internet muito lenta. Ah, você pode estar vendo esse vídeo e pensando assim, ah, eu sempre utilizei, nunca tive problemas. Ou até mesmo quando eu falei da distância de 100 metros, né? Ah, eu já utilizei cabo aí em mais de 100 metros e funcionou. Pode até funcionar, galera. Mas uma hora ou outra, isso vai ter problema. Qual que é a distância aí adequada pra você passar um cabo de rede e um cabo de energia? Olha, as normas evitam tratar nesse ponto, nesse valor, nessa distância. E deixa a cargo aí dos fabricantes citarem essa distância. Então a gente tem tabela aí de 15 a 30 centímetros, mas nada muito comprovado, né? Essa distância é de acordo com o valor de tensão e valor de corrente que passa ali próximo ao cabo par trançado. Mas claro, com o cabo blindado, essa distância pode ser diminuída. Mas não tem como eu te falar qual que é a distância aqui adequada. Então pense comigo, se você realmente não tem condições de passar esse cabo de rede longe desse cabo de energia, então é ideal que você opte por cabos blindados. E nós temos cabos blindados, sim, geralmente em todas as categorias, tá? Não só a categoria 7 e 8, mas temos cabos blindados também, né? Categoria 5E e categoria 6, etc. Ó, e mais uma vez, eu não tô incentivando você a passar esses cabos juntos não, tá? Não é o mais indicado, mas se realmente não tem como você deixar de passar, né? É necessário utilizar esse cabo blindado da forma que eu já expliquei e também sinalizar bem sinalizado, né? Tanto o cabo de rede quanto o cabo de energia com a tensão nominal dele. Porque se um profissional que não é da elétrica for realizar alguma manutenção, isso pode ocasionar algum acidente e até a morte. Outra dúvida muito comum. Então, posso conectorizar em qualquer ordem? Posso colocar os fios em qualquer ordem pra crimpar o cabo? Resposta simples e direta, não. Existem dois padrões, né? O T568A e o T568B. Você pode utilizar qualquer um deles. E geralmente essa ordem é feita pra minimizar aquele efeito cross-talk, que é aquele efeito de interferência. Porque se você observar, os pares de fios ali, eles vêm trançados em diferentes espiras, né? Se você observar no cabo, você vai ver que um par vem mais trançado do que o outro. Isso tudo é pra eliminar a interferência entre eles. Então, crimpando de forma correta e padronizada, você elimina esse problema e também permite que outros técnicos consigam realizar de forma fácil uma manutenção naquela rede. E outra, se você optar por um padrão, que seja T568A, não é ideal que você misture os padrões na sua rede, tá? Primeiro que se você colocar um padrão em uma ponta e um padrão em outra, você transforma aquele cabo ali num crossover, né? Hoje em dia, equipamentos como switches já fazem, já identificam esses cabos, né? E conseguem continuar a rede, mas não é aconselhado. Que você misture esses dois tipos de padrões ou mesmo que faça esse cabo crossover. Última dúvida muito comum, posso usar um cabo de rede em um ambiente externo? Sim, mas tem algumas ressalvas. O cabo precisa ser apropriado, ele precisa ter proteção contra a água, contra a luz do sol direta, proteção também contra descargas elétricas, né? E aí entra descargas elétricas atmosféricas, né? Os famosos raios, indução. O cabo precisa ter esse tipo de proteção, que não tem nada a ver com aquela proteção de blindagem, que é pra evitar interferências eletromagnéticas. Então esse tipo de cabo pra usar em ambiente externo é um cabo mais difícil de se encontrar no mercado. E isso eu falo de cabos de qualidade, né galera? Porque a gente sabe que tem muitos cabos aí também que não são nem um pouco confiáveis. Então, olha bem, pesquise uma marca que realmente tem qualidade. E cabos par trançados em ambientes externos não são tão utilizados também por causa da limitação dos 100 metros. O que muitas vezes é melhor utilizar uma fibra ótica do que um cabo de rede. Cabo de fibra ótica que precisa também ser apropriado pro ambiente externo, né? Porque a gente tem cabos pra ambiente externo e cabo pra ambiente interno. E outra coisa, se esses cabos realmente forem expostos a descargas elétricas, é necessário utilizar um DPS apropriado pra aquele cabo, que é ainda mais difícil de se encontrar aí no mercado. Então assim, se você quer algo de qualidade pra durar anos, veja que não é tão simples usar um cabo em um ambiente externo. Bom, como vocês podem ver, foi um vídeo longo. Só pra fazer o roteiro dele, eu gastei aí em média dois dias porque eu queria trazer todas as informações aqui pra vocês. Informações de qualidade e de confiança. E também tirar dúvidas de muitas pessoas. Mas se ainda ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Me fala aí também o que você achou desse vídeo. Lembrando que links pra compra de pet cords, né? Cabos já prontos, CAT6, tá aqui na descrição. Tem cabo de 1,5m, 2m, 5m, 10m. Então dá uma olhadinha lá. E veja qual que vai te atender melhor aí. E não sai sem sapecar aquele like aí. E se inscrever aqui no canal, ativando o sininho pra toda semana receber o melhor conteúdo relacionado à tecnologia. Eu tô sempre postando também muitas outras coisas nas minhas outras redes sociais. Então segue lá e acompanha o meu trabalho mais de perto. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. E aí E aí E aí Obrigado.